Eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios, na altura do Ministério da Defesa, e logo atrás de mim está a Tribuna de Autoridades, que é de onde o presidente Michel Temer vai acompanhar o desfile cívico-militar de 7 de setembro, que neste ano tem como tema a independência é para todos. O desfile cívico-militar é um dos principais eventos das Forças Armadas durante o ano e sempre conta com o prestígio do presidente da República. Também cabe ao presidente da República dar a permissão para o início do desfile. Neste ano, Michel Temer vai presidir o desfile cívico-militar de 7 de setembro, pela primeira vez, como presidente da República Federativa do Brasil. Ele e outras autoridades vão acompanhar da tribuna a evolução de civis e militares pela Esplanada, além da apresentação de equipamentos militares do Exército Marinha e Aeronáutica, que são utilizados em treinamentos no Brasil e no exterior. De Brasília, Paulo La Salve.